Porra Kratos ainda conversando velho Ah finalmente Continuando Por coincidência Atenas era igual o fantasma gaspazinho Passou direto por Kratos achando que ela ia incorporar o Beelzebul em Kratos Mas não era isso Ela apenas pegou as famosas armas de Kratos para dar um up Porra Atenas não pode usar hacker não velho Aí você tá upando o level todo Você não pode fazer isso É contra as regras né produção Produção ela tá upando com hacker aí Só pode velho A arma tava em level 8 Tá em level 100 já Tá de zoa Não Eu não posso usar hacker agora nos jogos mas ela pode ir aqui no jogo Beleza então é assim É assim que a banda toca aqui rapaz Olha eu quero conversar aqui com o diretor Ah o diretor é eu mesmo então Porra aí agora o bagulho ficou louco Conversar com mim mesmo Kratos encontra um pobre prisioneiro E ele conta porque foi preso Ele disse simplesmente que estava escutando música funk alto na rua Depois disso ele não se lembra de mais nada Só se lembra que acordou na prisão Um é um caso é um caso misterioso Ele disse que não consegue sair dali Parou 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 Como é que o cara não consegue sair daí mano Eu quero entender uma coisa Olha o tamanho do espaço vazio que tem ali Porra Funkeiro é puta que funkeiro é burro né velho Só podia ser funkeiro velho Até o Até o Ionho de Charles passa por ali mano Dá certinho o tamanho dele Porra funkeiro é foda velho Por isso que o Brasil vai pra frente Ele pede a Kratos para ser libertado Agora Kratos Tem duas escolhas Mortais Escolher libertar o funkeiro Ou pegar o monstro que cosme fogo pela boca Que eu esqueci o nome e matá-lo É Boa Kratos Palmas pra ele Palmas pra ele Palmas pra ele Palmas Palmas Aplausos 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 Bota aí Capricha aí galera Capricha aí Capricha Capricha Aplausos Aplausos Merece Merece ganhar o Oscar Merece ganhar o Oscar Tá bem torradinho hein Kratos ainda não estava satisfeito E matou o pobre monstro Que eu não me lembro o nome ainda A maconha que Kratos fumou com o CJ E com o boneco Steve de Minecraft Na saga com o Skin Foi tão grande que ele tá conversando agora com estátuas gigantes de pedra Que tem um olho brilhante azul Os caras parecem um ciclope Só que com o olho azul Entendeu? Porque se fosse com o olho vermelho eu diria Eles parecem um ciclope Engraçado né essa aí Depois de uma breve conversa Kratos abre uma porta misteriosa Se não bastasse conversar com estátuas gigantes Ele ainda tem que conversar com a estátua de uma menina Olha só É só Pandora Bom Não é o planeta do filme Avatar Só pra vocês terem certeza viu Não é o Pandora Do planeta Avatar não Sabe? Entenderam? É essa menininha aí Gostosa hein Eu pegava mano Não pode desperdiçar a carta não Eu pegava Sei lá porque eu tenho uns costumes Vamos continuar então né De repente um voodoo toma conta do ambiente Uma voz sinistra começa a falar Kratos chama ele para o UFC Mas olha só isso Tá tendo um ataque de 11 de setembro nesse jogo também Não deu pra aguentar não Foi mal Essa eu vacinei Essa eu peguei pesada agora Depois disso Kratos foi falar com seu brother das antigas Hephaestus Ele parece estar em depressão contínua Ele vira a cara para Kratos Mas parece que ele não gostou Bem É porque eles tiveram uma briga Há muito tempo atrás É uma triste história Um tempo atrás Kratos e Hephaestus E uma galera que não interessa pra mim Estavam brincando de bolinha de gude A brincadeira estava saudável Até que saiu do controle Kratos tinha trapaceado E nesse trapaceio Ele roubou a bolinha de ferro de Hephaestus Depois disso Hephaestus nunca foi mais o mesmo Kratos pergunta Como ele podia matar Zeus Mas Hephaestus ri Então Kratos viraste a cara novamente para ele Será o fim dessa amizade? Aê Kratos Finalmente né velho Nós encontramos uma espada aí Pega ela aí e vamos embora Ah velho Só pode estar de sacanagem Que você vai ficar conversando de novo Kratos retira a espada Da estátua E coloca no seu ombro Ele fica pensativo Afinal O que acontecerá Isso Só No próximo Episódio Que você vai ficar conversando 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 Legenda por Sônia Ruberti